Fala pessoal, vejam, Califórnia nos Estados Unidos, para fazer o sinal utilizaremos o dedo do meio, o dedo médio, colocaremos assim ó, a próxima boca e faremos este movimento, Califórnia, Califórnia, novamente, dedo médio, Califórnia, Califórnia é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na região dos Estados do Pacífico, é o estado mais populoso do país, com 39.538.223 habitantes, e o terceiro em extensão territorial, superado apenas pelo Alasca e pelo Texas. A Califórnia é o maior centro industrial dos Estados Unidos e líder nacional na produção de produtos agropecuários.